Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia e tá começando mais um babado do forró aqui no YouTube. Se não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve pra receber as atualizações das tretas, dos babados, das fofocas, das coisas do mundo do forró. E essa semana, minha gente, a Laninha, ela tentou dar um recado pra vocês. Ela tentou dizer que o CD dela tá bem gravado, teve participação do Solange. Ela tentou. Tarde. Hoje o dia começou bem cedinho, a gente acabou de almoçar. Foi bem corrido, né? Porque a gente tinha que finalizar o CD. As inéditas, que é a que eu gravei com a Sol. E a outra, a Solzinha mesmo, a romântica. E a Sol ficou lá... Oi! Tô vendo. E você imagina ir num cartório e chegar lá, ter duas celebridades sentadas ali esperando para resolver os seus problemes. E quando é a Solange e o Tony Guerra? A Solange, ela tem aquela música chiclete na cabeça, que eu não consigo tirar essa porra dessa música da cabeça. Hoje ela tá virada pela madrugada. Hoje eu não quero mais... E o Tony Guerra é aquele que já se envolveu numa polêmica com o Safadão. Mas ele tem música também. Ele não é só conhecido por ter se envolvido em polêmica. Ele também tem música muito boa. Não conheço, mas deve ter. Artista é outra coisa. Vim aqui, ó, no cartório Sampaio. Artista é outra coisa. Olha, eu encontro o Tony Guerra, essa figura. Olha, você não morre mais hoje. Hoje a gente almoçou. Falei tanto em você. Você acredita? E você acredita? Sim, me conte. E eu queria lhe ver tanto, depois desse estouro todo. E hoje deu certo aqui, nós na calçada, né? Pois é. Na calçada. No cartório, para poder passar as coisas, né? Que negócio tá brincadeira, não. Bom lhe ver, viu? Sucesso, amor. Exatamente, amor. E um cantor que muita gente acha ele muito bonito, mas eu não acho. O cara tem cara dois buracos aqui no nariz. Que ele puxa o oxigênio todo pra ele. Ele mesmo já disse que não se considerava bonito. E ele é um cara de razão. Esse cara, ele é sincero. Ele entrou no Ao Vivo aí pra conversar com a galera, pra interagir e tal. E nesse Ao Vivo ele disse que muita gente reclamava porque jogava o celular pra ele. E às vezes ele não conseguia pegar. Tinha gente que queria que ele fosse lá embaixo buscar o celular. Aí é foda, né? Minha gente, pelo amor de Deus. Tem gente que já leva um tijolão no tamanho do mundo. Porque sabe que quando jogar o bicho pode até quebrar, né? Porque tem palco que tem quase 3, 4 metros de altura. 4? Não, 4 é muito, né? 3 metros de altura. E tem contratante que não quer que o cantor, o contratado, pegue celular pra tal. Alô, fulano de tal. Porque ele ali é contratado pra cantar e não pra ele ser locutor. Então ele esclareceu no Ao Vivo que às vezes ele não pega o celular, minha gente. Porque ele não pode, o contratante não deixa que ele pegue o celular. Não é porque ele é antipático. Ele é até muito simpático. Quase que eu perco o meu emprego por causa dele. Eu tava ao vivo, em cima do palco. Eu vou contar pra vocês o meu dilema. E por favor, se você conhece esse cantor, manda pra ele aí. E diga a ele que quase que eu perco o emprego por causa dele. Eu tava ao vivo, em cima do palco. Eu ia chamar os comerciais. Quando? Olha o que aconteceu. Olha a minha cara. Olha a minha cara. E eu quase perdi o emprego porque eu não chamei os comerciais. Mas ele deixou um recado que diz que prefere que todo mundo vá no camarim dele. Pode procurar ele lá no camarim. Procura ele lá no camarim. Quando tiver uma festa de busca pé e arreio de ouro, você vai lá no camarim e pede pra tirar foto com ele. É que ele acha muito mais cômodo. A fonoaudióloga dele disse que ele não pode se abaixar muito porque senão ele perde aquele vozerão que ele tem. E você já notou as fotos que os artistas tiram para divulgar aqueles famosos flyings, lá em sei lá que porra é o nome daquilo? Se você acha alguma foto dessa engraçada ou numa posição aí que é meia louca, você tira uma foto e manda pra gente pro direct. Ou pelo contato babazesdoforró.com Você sabe que ele não é do forró. Ele canta aí algum, sei lá, não sei nem o que ele canta. Porque eu não tô ligada nesses outros meios. Tô ligada só no forró. Mas o Pablo, ele tem uma foto que parece satanás vindo te buscar. Olha o olhar do cara pra você. Não parece satanás com aquele olhar querendo te pegar? E se você achou alguma coisa assim, tira uma foto e manda pra gente lá no direct. E pra encerrar, vamos agora para os 5 top das gatas, das gatas do forró. A gente vai fazer outro vídeo com 15 gatas, 10 gatas, 15 gatas, que é muita gata. Depois a gente vai fazer um vídeo com as gatas dançarinas, depois com os gatos cantores, depois com as mulheres dos cantores. É, as mulheres dos cantores. A gente vai buscar aí você que é linda e seu marido não lhe mostra que você é a mulher do cantor. Quem tem que aparecer é o cantor, você fica escondidinha. A gente vai mostrar você também, beleza? Mas agora a gente resolveu escolher 5 cantoras tops. Os meninos todos conseguiram escolher aqui com a gente, até a minha esposa entrou no meio. Vai escolher as gatas. E em 5º lugar ficou a Kelly Freitas. Ela que é considerada aí a menina elétrica. Já foi cantora da Gatinha Manhosa e hoje está fazendo bastante sucesso em sua carreira solo. E em 4º lugar vem a Rayane Façanha. Ela é cantora da Mala Sem Alça. Essa menina com certeza não precisa usar cicatricure. Ela tem uma pele de není que já vou tentar apertar, meu Jesus Cristo. Em 3º lugar ficou a Gil Mendes, que essa semana deu uma ajeitada aí no nariz. Ela apareceu aí no Ao Vivo pra mostrar pra vocês que ela botou um ácido, uma coisinha aí que ela fez no nariz. Mas mesmo assim, a Feb Thief da mulher é bonita. Ela é toda perfeitinha, toda bonitinha, gostosinha. E as colchonas grossinhas. Acho que quando ela era pequenininha, ela era uma coisinha. Em 2º lugar ficou aí a Hanna Cantora. A Hanna não é a Hanna Montana, é a Hanna Cantora. Ela que ainda não estourou no Brasil, mas é uma promessa. Essa mulher é muito linda. Ela tem cabelo lindo, rosto lindo, boca linda. Tudo linda essa mulher tem. As colchonas, os caras que vão lá pra frente e vão pra babar nesse corpão da mulher. E em 1º lugar ficou a Raíssa Bacelar. Essa gata é uma cantora que tá tirando o fôlego dos homens na frente do palco. Essa mulher é linda, belíssima. Ela, além de linda, ela é bastante educada. E é uma promessa aí, viu, minha gente? Quem não conhece, procura aí nos Instagrams da vida Raíssa Bacelar. E eu vou ficando por aqui. Um beijo a todo mundo. Não se esquece, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, porque senão a gente não vai crescer. A gente é muito novinho, mas é só com a sua ajuda que a gente vai crescer. Um beijo, até o próximo vídeo. Não se esquece, contato Babazuforró para mandar um contato para nós. E a gente vai responder, porque é muita gente. Tem calma aí, calma aí, calma aí. Beijo.